o ombro é o ombro é ó não sei se você já faz aí né mas estamos aí ó tamo junto tá vendo aqui esse varal ele tá com a mola quase cepada tá vendo isso aqui você sabe que você me ensinou que ele fica a máquina fica trepidando né então eu estiquei a mola aí ombro aí um com a mola esticada entendeu ó ó tem mais curso para aguentar peso fica melhor ó tá vendo ó ó ó tá com mais curso para aguentar peso aí ó ele é esse como tá ó tá vendo então agora eu vou você vai ver aqui como é ó que você também deve fazer aí mas é só para para você ver se você não tiver fazendo ó tirar aqui bota um alicate de pressão aqui botar outro carro é agora pisa estica ela fica ela tá vendo aí ó tá vendo aqui ó ó tá vendo a máquina que eu vou armar então agora ó beleza dá só uma arrumada aqui Pronto Entendeu? Ó Ficou beleza Aí ó Pega esse outro aqui ó Mesma coisa Sepado Pouco curso Aqui quando recebe o peso Com a roupa e a água Sepa Então vamos esticar ele Pega esse outro aqui ó 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 Já vou hein É